Para quem pediu mais arte decorativa fácil, trago essa técnica da cola diluída com água. Meu suporte usei tela, pintado na cor grafite. Passei com as mãos a cola diluída sobre toda a tela. Com tinta acrílica branca também diluída em água, derramei sobre a cola molhada em alguns pontos e espalhei um pouco. E fiz alguns detalhes derramando essa mistura de verniz vitral com purpurina ouro, mas pode ser o esmalte vitral ouro que já compra pronto. Ele forma uma reação bem legal em contato com a tinta e com a cola. Eu preferi espalhar, mas você pode deixar só derramado também. Deixei secar ao sol para dar essa reação mais craquelada. Após secagem passei essa laca solúvel em água sobre toda a tela com um pincel mousse, que é um pincel de espuma. Você pode produzir essa linda arte decorativa em muitos tamanhos e estilos diferentes.